Olá, hoje o Enquiação vai conversar com o prefeito de Santa Maria, César Schirmer, que foi reeleito com mais de 50% dos votos válidos. Prefeito, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Thais, um abraço muito especial para ti, parabéns pelo programa, muito obrigado pelo convite e um abraço muito especial a quem nos ouve neste momento. Prefeito, para nós começarmos então, segundo dados do DERCA, que é o Departamento de Registro e Controle Acadêmico, a UFSM possui mais de 27 mil alunos e anualmente são oferecidas 5 mil novas vagas, pelo menos nos últimos três anos. Qual que é a importância desses 5 mil novos alunos que entram em Santa Maria todo ano? Bem, a universidade tem um duplo significado para a cidade. Primeiro, o significado para a educação, propriamente dito, que são milhares de estudantes da cidade de fora que vem aqui, e isso tem significado para Santa Maria, para a região, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil. A Universidade Federal é uma universidade de nome, de qualidade, de referência para o país, portanto é muito, muito positivo ter esta universidade aqui do ponto de vista do ensino superior. E o segundo aspecto, que é muito relevante, é o significado que a universidade tem para a economia da cidade. São 27 mil alunos, que você está dizendo, mas são dezenas, centenas, milhares de professores e servidores. É um orçamento de um bilhão de reais e grande parte dele, mais de 90% é pessoal, portanto são pessoas que trabalham aqui, vivem aqui e gastam aqui, além dos investimentos que a universidade faz, comprando coisa aqui na nossa cidade. Então, isso é muito relevante também do ponto de vista econômico. Essa universidade é um diferencial significativo na vida da nossa cidade. E esses alunos novos que aportam, eles sempre trazem uma demanda, obviamente, de consumo, que é relevante para a economia da cidade, mas também é outra cultura, outra visão de mundo, é um significado muito especial no dia a dia da nossa cidade. São jovens que aqui chegam ou que ingressam no curso superior, em algum curso superior, e trazem um aporte de inteligência, de cultura, de vigor, de entusiasmo. Santa Maria é uma cidade de jovens e esse fato tem muita relevância e muito significado para a nossa cidade. Muito bem. Como o senhor mesmo disse, Santa Maria é uma cidade de jovens. Que ações o prefeito pensa voltadas para essa faixa da população? Bem, nós criamos no começo do governo, desde que está concluindo agora, uma secretaria especificamente destinada a cuidar da questão da juventude. E isso é multifacetado, porque não é só a questão da educação. A educação é o esporte, é o lazer, é a cultura, são os eventos, enfim, o dia a dia dos nossos jovens, e no que diz respeito ao acesso à universidade, o transporte, enfim, tem mil questões. E também, relevante, repito, a questão do conhecimento. Não há no país cidades como Santa Maria, do porte de Santa Maria, que tenha tamanha carga de conhecimento acumulado nas mais diferentes áreas do conhecimento humano. Na área que você quiser, tem gente que tem conhecimento, seja estudante ou seja professor, ou até gente que já se aposentou na universidade. Então, qual é o desafio que temos pela frente, do ponto de vista econômico? É transformar conhecimento em PIB, transformar conhecimento em riqueza e em desenvolvimento. É levar todo esse conhecimento a uma atividade empreendedora, que possa gerar oportunidades, renda, trabalho, enfim, possibilidades, para que todo esse potencial de conhecimento acumulado se materialize em ações efetivas, do ponto de vista do desenvolvimento da cidade. E também que essas pessoas que se formam aqui, fiquem aqui. Isso é um desafio, obviamente que não é só de Santa Maria, desafio de qualquer cidade universitária, mas o nosso governo tem isso como uma prioridade. E nós estamos pensando seriamente para o próximo governo criar uma agência jovem, uma agência que trate todas as questões relativas à juventude, sobretudo aproveitar todo esse conhecimento acumulado e toda a presença dos jovens na universidade para desde cedo estimulá-los a serem empreendedores, a fazer a sua vida futura aqui na nossa cidade. Nós já estamos trabalhando isso, penso que daí pode sair alguma coisa realmente efetiva e positiva. Em parceria com a UFSM, a Prefeitura promove uma série de eventos, como nós temos, por exemplo, a Feira do Livro, que é o maior evento literário do interior do Estado, a Expofeira, o Projeto Reciclarte, mostras artísticas, etc. Qual que é a importância dessa parceria e desses eventos? Bom, nós temos uma parceria, queremos cada vez mais intensa e que ela seja aprofundada, não só nos eventos que você já referiu, outros tantos, e também, esses dias eu estava examinando, os cursos de conclusão, eles, os estudantes, têm que defender uma tese sobre algum assunto, nos mais diferentes cursos da universidade. E nós já identificamos na Prefeitura teses de conclusão de cursos acerca dos mais diferentes assuntos e que envolvam o interesse da cidade. Seja a história de Santa Maria, seja a natureza e o relevo de Santa Maria, seja algum estudo sobre a saúde na nossa cidade, sobre educação, sobre lazer. Um dia desses nós estávamos discutindo o Parque Palotino, que é um parque que nós vamos fazer, que já está sendo encaminhado para ser feito. E aí alguém disse, mas olha, tem uma estudante de arquitetura da universidade que há algum tempo fez um projeto do parque. E nós fomos atrás, descobrimos a estudante, que agora era arquiteta, trabalhava na Prefeitura de Chapecó, se não me falo de memória, que seria uma cidade de Santa Catarina, e eu entrei em contato com ela. Ela veio gratuitamente a Santa Maria, trouxe seu projeto, mostrou seu trabalho, diga-se de passagem, belíssimo, um trabalho de conclusão de curso. E assim como este, outros tantos trabalhos já feitos e que envolvem o interesse da nossa cidade. Então nós queremos aprofundar esta questão no segundo mandato de forma muito mais intensa e a cidade aproveitar mais esta realidade tão positiva, que é a presença da universidade e o conhecimento gerado ao longo de tantos cursos e tantos talentos que aportam na nossa universidade. Futuramente, existem novos projetos envolvendo a Prefeitura e a UFSM? É, nós já estamos trabalhando num que eu acho bem interessante, que é do nosso interesse, não só da cidade, da universidade também, que é, nós queremos fazer uma plataforma logística multimodal que envolve a ferrovia e rodovia e o transporte aéreo, é um retroporto alfandegado, e neste projeto se prevê a construção de um novo aeroporto civil. E a universidade tem um grupo que se chama Gruma, que faz estudos climáticos, e nós já estamos tentando compor uma parceria no sentido de identificar na cidade, no município de Santa Maria, qual é o local onde o clima é mais propício à construção de um aeroporto, considerando a questão da neblina, que é a acerração, que é um problema grave no sul do país. Então, estou dando um exemplo da parceria. Na área de ciências rurais, de extensão rural, na área de jardins, né, eu gosto muito de flores e acho que Santa Maria, embora tenhamos feito muito, mas ainda deixa a desejar, no que diz respeito a uma cidade florida, né, e bem arborizada. Enfim, são tantas as coisas que nós podemos fazer junto, e aí é inesgotável. Então, depende, obviamente, não só da prefeitura, depende também da universidade, mas no que depender da prefeitura, nós vamos avançar mais e intensamente, fortemente, nesta parceria tão positiva para a cidade. Um dos benefícios que instalações de grandes empresas trazem para o município é a oferta de emprego. Nós temos como exemplo a KMW, que é produtora de blindados, e que vai proporcionar vagas, quem sabe, para muitos estudantes recém-formados aqui da UFSM, né, prefeito? É, a KMW, uma das razões que veio para Santa Maria, essa grande empresa alemã chamada Krauss, uma feio Wegemann, essa é uma empresa que é mais antiga do que Santa Maria. Começou com uma fábrica de vagões, de locomotivas, ainda no século retrasado, e depois foi se transformando gradativamente numa indústria de equipamentos bélicos, né, e agora produz aqueles tanques, aqueles blindados, chamado Leopard, que o Brasil importou da Alemanha. E se estabeleceu em Santa Maria, primeiro, para fazer a manutenção destes veículos, destes blindados, e também já está no seu projeto estratégico, que eu conheço, ao menos conheço o que nos interessa, a possibilidade de implantar também em Santa Maria a produção de blindados, considerando o mercado da África e da Ásia, e também da América do Sul. Pois bem, no projeto da empresa está a possibilidade efetiva de contratar dezenas, eu diria até duas, 20 dezenas, são 200 engenheiros, no médio e curto prazo. Então, isso dá a dimensão do grande potencial que tem esta empresa que carece realmente de qualificação na área de metal mecânica e na área da alta tecnologia e da engenharia. Então, o grande significado que isto pode representar para a nossa cidade. Nós, no primeiro governo, nos dedicamos a adotar a cidade e a prefeitura dos instrumentos necessários a ter uma política própria de desenvolvimento. Eu vou citar exemplos. Nós municipalizamos o distrito industrial, são 340 hectares hoje da prefeitura, municipalizamos o licenciamento ambiental, temos a primeira lei de inovação, já em execução no Rio Grande do Sul, temos a lei de apoio a micro e pequena empresa, nós temos uma parceria com a universidade e entidades de representação comunitária, empresariais, o Parque Tecnológico, que já está em construção, criamos a agência de desenvolvimento, o pavilhão de inovação, que também é um espaço onde a universidade mostra, não só a Universidade Federal, as universidades e as entidades da cidade mostram as suas iniciativas inovadoras, enfim. A prefeitura hoje tem nas suas mãos instrumentos que nos permitem ter uma política própria de desenvolvimento. Aliás, a nossa cidade foi escolhida pelo SEBRAE, recebeu um prêmio, o Prêmio Prefeito Empreendedor, por ter a melhor política de desenvolvimento das médias e grandes cidades do Rio Grande do Sul. Então, de posse desses instrumentos, que hoje nós temos na mão, nós vamos nos transformar também no caixeiro viajante da cidade. Isto é, mostrar a cidade, vender a cidade, revelar o que essa cidade tem. E eu diria que no Rio Grande do Sul, nenhuma outra cidade tem o que nós temos. Seja a localização geográfica, seja a infraestrutura, seja a sociedade do conhecimento, que eu referi tantas vezes aqui no programa, seja os estímulos que a prefeitura oferece. Enfim, nós temos a faca e o queijo na mão para não só atrair essa empresa que você fez referência, mas outras tantas empresas, em outras tantas áreas, sobretudo na área industrial, e que dependam de mão de obra qualificada. Seja de terceiro grau, seja de ensino superior nas universidades, e seja das escolas técnicas que a universidade tem, e que a própria prefeitura tem. Nós temos a EMAI, que é a Escola Municipal de Aprendizagem Industrial, que é muito boa. Enfim, Santa Maria tem um diferencial de qualidade ímpar. O que nós precisamos é mostrar a cidade, vender a cidade, estimular o empreendedorismo local e atrair investimentos de fora. A minha convicção é que os próximos quatro anos vão ser reveladores deste novo perfil econômico da cidade. Isto, obviamente, permeia uma ação junto com as universidades, em particular a Universidade Federal, com os seus professores e os seus estudantes. Muito bem. Prefeito, a UFSM é causa de muito fluxo de veículos na faixa velha, na faixa nova. Quais projetos a curto e longo prazo podem ser realizados ou estão sendo realizados para facilitar essa situação? Bem, no curto prazo, porque esses dois acessos, essas duas ligações da universidade com o centro da cidade se dão por duas rodovias, uma federal e outra estadual, nós já conversamos várias vezes com o governador no que diz respeito à faixa velha e ainda esta semana, desculpe, a semana passada, o governador me ligou, cumprimentando pela vitória, mas tratamos também da duplicação da faixa velha. E a licitação está para sair nos próximos dias e provavelmente esta obra, que é a duplicação, começa em fevereiro do ano que vem. Também a possibilidade de duplicação da faixa nova. Diga-se de passagem que o governo federal e o estadual tentam tratar este assunto como uma travessia urbana e o município trata como se fosse uma avenida. Na verdade é uma avenida, porque a cidade lá está cada vez mais se aproximando de Camobi e, portanto, logo, logo, esse vazio urbano que existe entre Santa Maria e Camobi vai desaparecer e, portanto, essas duas faixas, essas duas BRs, BR e RS, serão avenidas. Então é assim que tem que ser considerado, não como uma travessia urbana, como é a travessia urbana de Canoas da BR-116, que é muito ruim. É um corredor de passagem, não é isso que nós queremos em Santa Maria. Segundo aspecto que eu acho que é relevante, tem uma rua intermediária, que hoje praticamente é de terra e é intransitável, chama, o nome já está dizendo que é ruim, é o Beco do Resvalo, que é a continuação do Oswaldo Cruz e que já está aberta, mas é intransitável, praticamente intransitável, e que sai entre as duas BR e RS e sai aqui na Igreja do Amaral. Então ela sai pela Igreja do Amaral e vai por dentro, entre as duas, sai em São José e sai na Oswaldo Cruz. Então essa também é uma via que nós estamos querendo asfaltar. E o terceiro ponto que eu considero relevante, nós já encaminhamos ao Ministério das Cidades, no que diz respeito à mobilidade urbana, um projeto, um pré-projeto, pedindo recursos para um veículo leve sob trilhos, que é uma ligação com o transporte moderno, tem todas as médias de grandes cidades da Europa e mesmo de algumas nos Estados Unidos, é um transporte moderno, confortável, ambientalmente sustentável, removido a eletricidade, portanto não poluente, com ar-condicionado. E olha, se nós pudéssemos ligar o centro da cidade até a Universidade Federal e Camobi, através desse transporte, tem certeza que seria uma revolução no transporte urbano na nossa cidade, sobretudo entre o centro da cidade e Camobi. Na verdade, o projeto vai mais longe, ele liga Camobi, o centro da cidade, até a Tancredo Neves, até o Distrito Industrial, até a Santa Marta, até a Ubra, até aquele outro lado da cidade. Então estamos trabalhando nesses três projetos e eu espero que ao longo dos próximos quatro anos nós termos a felicidade e a aventura de realizá-los, ou se não realizá-los todos, ao menos encaminhar positivamente quase todos. Recentemente foi construída uma ciclovia na Avenida Roraima. O município tem a intenção de expandir essa ciclovia ou então de construir novas ciclovias no município? Bem, no projeto da Faixa Velha já está previsto uma ciclovia, ao menos um projeto original. Então agora estou recebendo um novo projeto e que, obviamente, ligaria com essa ciclovia da Avenida Roraima. Também nós contratamos, está em andamento, o plano de mobilidade urbana. É incrível, uma cidade com 300 mil habitantes, com essa realidade que você falou da universidade, mas não só dela, de Camobi, da base aérea, e também lá do outro lado da cidade, da região oeste. Enfim, é uma cidade que vem crescendo muito e rápido, não tem um plano de mobilidade urbana, que é transporte, trânsito, o sistema viário, toda essa questão de locomoção de pessoas. O nome está dizendo, mobilidade urbana. E aí o que acontece? Fica tudo no palpite. Alguém é amigo do prefeito, vai lá, pede a extensão de uma linha de ônibus para lá, alguém é amigo do vereador, pede uma extensão para lá, uma associação de bairro vai lá falar com a empresa de ônibus e pede para cá. Bom, isso é tudo no palpite. E o palpite, num assunto dessa natureza, ele não resolve. Tem que ser técnica, tem que ser estudo. Então, essa empresa, IDOM, é uma empresa espanhola de grande nome internacional, já fez plano de mobilidade urbana em todo o mundo. Essa empresa ganhou a licitação, porque teve a melhor proposta técnica e teve a melhor proposta financeira, uma licitação que nós fizemos. E ela, inclusive, está contratando estudantes, não me falo em memória, estudantes, enfim, alguém, pessoas da Universidade Federal, para ajudar na montagem dessa estrutura. E nós estamos acompanhando para e passo os estudos relativamente a esse plano de mobilidade urbana. Então, de posse de um plano de mobilidade urbana, bom, aí sim, nós vamos tratar cientificamente, seriamente, este assunto, que é da mais alta relevância para o futuro da nossa cidade. Mudando de assunto agora e falando sobre saúde, prefeito. Hoje, Santa Maria é um polo de saúde. Como que a cidade está equipada para os estudantes? É, Santa Maria já foi mais um polo de saúde, porque, se eu relembrar, os mais antigos sabem disso. Há 15, 20 anos atrás, Santa Maria era uma referência em saúde para o sul do Brasil. Viajante do Paraná de Santa Catarina, e, obviamente, todo o Rio Grande do Sul, se tratar aqui. Infelizmente, por razões que não quero aqui discutir, não é o momento próprio, e nem é meu propósito analisar o passado, nós fomos perdendo essa expressão como referência em saúde. E outros municípios, como Passfundo, Lajado, Caxias, e outros, foram passando a frente de Santa Maria como referência em saúde. Bom, desde que assumimos o governo, nós nos dedicamos a alterar esse quadro. E o que fizemos? Primeiro, nós persuadimos, por pressão e por convencimento, a direção do Hospital de Caridade, que não atendia SUS, e que passou a atender SUS, e construiu, atrás do Hospital de Caridade, um novo bloco, quatro andares, 139 leitos SUS. E, portanto, isso é um avanço notável, já está começando a funcionar adequadamente. Também, o Hospital Regional, com o anexo do Sara Kubitschek, também isso era uma ideia muito antiga da nossa cidade, levamos a frente, conseguimos a área, o hospital está quase pronto, fica pronto em dezembro, a parte física, depois vamos equipá-lo, e vamos contratar pessoas, 1.200 pessoas vão trabalhar no Hospital Regional, e lá são 300 leitos SUS. E a Casa de Saúde, que, obviamente, fechava, abria, fechava, abria, não tinha a dimensão do que poderia ser, e hoje estão lá em execução, já reformamos toda a parte de trás, reformamos salas cirúrgicas, tem quatro novas salas cirúrgicas, aliás, seis salas, novas salas cirúrgicas, e a parte da frente estamos reformando, e lá vai ser um hospital de qualidade, também uma referência. E, obviamente, o Hospital Universitário se insere neste contexto de excelência, e queremos cada vez melhor. Então, nós estamos dotando a cidade de instrumentos relativos a equipamentos, não só hospitalares, no caso, eu estou falando leitos hospitalares, mas tem o SAMU, que não tinha, a UPA, que é um pronto atendimento, que é cinco vezes maior que o PEC, também não tinha, agora estamos informatizando a saúde, estamos com uma proposta que está em andamento, remédio em casa, e vamos nos dedicar, no próximo governo, a cuidar fundamentalmente dos postos de saúde, da unidade básica, é onde é o primeiro embate, quer dizer, o doente chega aonde? Ele tem que chegar no posto de saúde, não no pronto-socorro, ou no PA, ou no hospital. Ele tem que chegar primeiro no PA. E aí, nós temos que ver, em se tratando de uma cidade de jovens, um espaço, quem sabe, especial para a juventude. Na verdade, esta agência que eu fiz referência, lá no começo da minha manifestação, sobre a agência para os jovens, e aí é multifacetado, não é só desenvolvimento, não é tudo, tudo, é lazer, é saúde, é educação, é primeiro emprego, etc, etc, aí podemos inserir também essa questão tão relevante que colocasse na tua pergunta. E qual que é a importância do USMI para Santa Maria? É muito grande, porque tirando essas, isso que eu fiz referência, o hospital regional, que ainda não está funcionando, a Casa de Saúde, que também não está funcionando a pleno, mas já está mudando, e o hospital de caridade, que já começou a atender a SUS, antes disso, aí são 620 leitos novos para o SUS, antes disso só tinha o hospital regional, só tinha, desculpe, o hospital universitário, então eu fico imaginando, tira o hospital universitário de Santa Maria, acaba, acaba a possibilidade de internação, sobretudo para o SUS, porque são as pessoas mais necessitadas, mais carentes, e que não teriam para onde ir, ou vai para o convênio, ou vai pagar do bolso, bom, e se não tem dinheiro, se não tem convênio, vai morrer. Então, o que precisamos sim, é valorizar, prestigiar, o reitor tem feito um belo trabalho, no sentido de valorizar, o hospital universitário, e este é um hospital muito, muito importante na nossa cidade, eu fico imaginando que seria Santa Maria, sem esse hospital regional, e fico imaginando, o sacrifício das pessoas, sejam os demandantes, os clientes, os usuários, e sejam os funcionários do hospital universitário, para atender toda esta carga de demanda, enfim, só eles, praticamente, até agora, tirando um pouquinho a Casa Saúde, um pouquinho agora, e um pouquinho o hospital, o hospital de caridade, que isso está aumentando, ambos estão aumentando, e no futuro, mais o hospital regional, serão 620 leitos, novos, 620 leitos novos, eu fico imaginando, como é que era o hospital universitário, com 300, atender toda esta carga, e esta exigência, e estas filas, imensas, de pessoas necessitadas, de uma atenção especial, na questão de internação, Então, o hospital universitário, é muito, muito importante, certamente, vai continuar sendo, muito importante, mas a nossa intenção, é desafogá-lo um pouco, da carga, pesadíssima, que hoje, ele tem que carregar. Há núcleos no USMI, criados em parceria, com a Prefeitura, existem projetos, para novas parcerias, entre o USMI, e a Prefeitura? Sem dúvida, e um dia desse, eu estive aqui, já no centro, de ciências rurais, tratada a questão, da, da produção primária, não sei se você sabe, Santa Maria, nós temos um levantamento, que foi feito, quando eu fui secretário, da Agricultura do Estado, em 97, e nós atualizamos, esse levantamento, produção e consumo, de 79 produtos agrícolas, e Santa Maria, produz muito aquém, da sua necessidade, ou do seu consumo, desses 79 produtos agrícolas, nós somos autossuficientes, em 3 ou 4 produtos, o resto, 75, né, produtos, vem em altíssimo percentual, de fora, e são flores, frutas, legumes, hortaliças, cereais, cardes, leite, ovos, enfim, é tudo que é consumido na cidade, é matéria-prima, né, em natura, vem tudo de fora, nós mandamos, por ano, para fora de Santa Maria, 350 milhões de reais, 350 milhões de reais, isso poderia ser, ficar aqui, na mão do nosso agricultor, gerando riqueza, oportunidade, emprego, trabalho, enfim, renda, para a nossa população, então, nós estabelecemos, vários programas na prefeitura, de estímulo à produção primária, e muitos desses programas foram feitos em colaboração com técnicos da universidade, só que nós queremos incrementar isto, porque a prefeitura, ela hoje doa, né, gratuitamente, o nome já está, doa, nós fomos a doação, de alevinos e pintos, e calcário, e ainda garantimos a comercialização, pelos instrumentos que tem a prefeitura, merenda escolar, e outras compras, que a prefeitura tem, além do mais, garantimos a comercialização, nos mercados da cidade, mas a produção, hoje, na cidade, não dá sequer para atender, o consumo que a prefeitura tem, com a merenda escolar, então, nós precisamos incrementar a produção, e aí que entra essa parceria, que nós estamos tentando montar com a universidade, eu tenho convicção que vai dar certo, estou dando um exemplo, outro, aquele que eu falei, do aeroporto, enfim, nas mais diferentes áreas, nós podemos estabelecer uma, uma ótima parceria, já tem na saúde, já tem na engenharia, enfim, várias áreas do esporte, enfim, nós podemos incrementar isso em muito, e eu tenho certeza, que isso vai ser muito bom para a cidade, nenhuma dúvida, para o município, vai ser bom para a prefeitura, porque vai contar com gente de qualidade, e é bom para a universidade, também, que vai ter um espaço de aprendizagem, de experimentação, enfim, de aplicação do seu conhecimento. para finalizar, para finalizar, então, prefeito, uma última pergunta sobre educação, resultados recentes do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, indicam que Santa Maria está acima da média nacional, são pensadas ações que preparem essas crianças, para quem sabe, para quem sabe, poderem ingressar na universidade mais tarde? É, esta, esta, esse resultado do IDEB, foi muito bom para nós, Santa Maria, é o resultado do exame feito em 2011, que foi publicado faz uns dois meses, um mês, aliás, nós já temos parceria com o setor de educação da universidade, com os cursos, na educação, e, e o que que nós fizemos na prefeitura? Primeiro, nós estamos pagando o piso salarial do Maestero, segundo, nós chamamos 427 novos professores concursados, terceiro, nós equipamos as escolas, com equipamentos eletroeletrônicos, musicais, e esportivos, e, estamos nos dedicando, fundamentalmente, a melhorar a qualidade da educação. Nós, nós, uniformizamos o currículo, nós, também estamos estabelecendo a educação do turno integral, não para a escola, mas para alunos de cada escola, os alunos que têm mais dificuldade de aprendizagem, porque, dentro da mesma escola, tem um aluno muito bom e um muito ruim, não é culpa do aluno, aqui é impessoal. Eu digo, a capacidade de aprendizagem de um e de outro é muito distante. Então, nós queremos aproximar o que está mais embaixo. Então, por isso que nós implantamos educação, de um tempo integral, para mais ou menos 5 mil alunos, de diferentes escolas do município, para aqueles que mais necessitam da ação efetiva da prefeitura. Então, nós estamos avançando muito nesta questão, queremos transformar Santa Maria, numa referência em educação no Brasil. E aí, obviamente, que não me refiro a ensino superior, que não é da minha competência, da minha atribuição, mas sim do ensino fundamental, e é nessa direção que nós vamos trabalhar, porque, se nós tivermos uma educação na base, no alicerce, que é o primeiro grau, sólida, positiva, com resultados bons. Hoje, se sabe que o analfabetismo funcional é uma tragédia, porque chega o terceiro ano do curso fundamental, e, infelizmente, às vezes, não sabe ler direito, ou não sabe matemática. Aliás, o Brasil, nos indicadores internacionais, de 42 países do mundo, avaliando qualidade da educação, percebeu que é o 42º em matemática, e o 41º na língua nacional. E não sei qual é a posição em ciências biológicas. Então, o grande desafio hoje, no Brasil, é a qualidade da educação. E, ao invés de nós achar, empurrar a responsabilidade, culpa do governo federal, culpa do prefeito anterior, culpa do Estado, culpa de quem quer que seja, nós, no Brasil, e vamos começar pelo nosso município, cada qual faça a sua parte, vamos fazer uma guerra santa em termos de qualidade da educação. Isso é uma coisa muito relevante. Isso é fundamental, porque é isso que muda a cabeça das pessoas, que transforma uma realidade, que dá ascensão social, que melhora a qualidade de vida, que educa para a cidadania, que forma personalidade, caráter, postura, e relações com o seu entorno. Então, a educação é uma questão muito, muito relevante, e eu tenho convicção que, não só para preparar para o vestibular, porque agora, pela nova orientação federal, 50% das vagas das universidades têm que ser para estudantes oriundos da escola pública. Bom, isso aqui em Santa Maria, ao que eu sei, já é assim, mesmo que não tenha cota, já é assim. Então, isso também é um avanço notável, e por isso nós precisamos qualificar cada vez mais a educação como um todo, e em particular, no nosso caso, a educação que a Prefeitura oferece aos nossos estudantes. Nós estamos trabalhando muito nessa direção, e precisamos do apoio da Universidade Federal, dos seus técnicos, professores, do curso de educação, para avançar mais ainda nessa área. Muito bem, o Enquestão vai ficando por aqui. Hoje eu conversei com o prefeito de Santa Maria, César Schirmer, sobre a relação da UFSM com a Prefeitura Municipal. Prefeito, muito obrigada, eu agradeço pela sua presença. Muito obrigado, Thais, parabéns a ti, parabéns à Universidade, parabéns à TV da Universidade por esse programa. Estamos juntos, vamos trabalhar cada vez mais em parceirados, em favor da educação e em favor de Santa Maria. E a você que nos acompanhou, também muito obrigada, e até o próximo programa. Música Música